Música Minha primeira lembrança de Copa é da Copa da Argentina em 78. É uma lembrança muito vaga, eu tinha só 3 anos de idade, 3 anos e 6 meses, e me lembro do campo cheio de papel e de um cabeludo fazendo um monte de gols para a Argentina. São as únicas lembranças daquela Copa, depois de 82, daí eu já lembro bem dos jogos, mas a primeira lembrança é 78, campo cheio de papel e o cabeludo Mário Camps fazendo gols. Música